Na casa do Seu João Garrote, a regra é economizar. Nada de baldinho para guardar água da chuva, não. E olha só o tamanho da economia aqui da casa do Seu João. Uma caixa de 25 mil litros, já há três anos tem essa caixa aqui, né? De onde surgiu essa ideia? Uns quatro anos já. É o seguinte, essa ideia, eu não inventei isso aqui, porque lá, Machu Picchu, já existia, os índices moravam lá em cima da montanha, como se diz, e lá tinha reservatório, onde é que vinha água? Dá chuva, você entendeu? Ou seja, é uma tecnologia milenar. Milenar. Esse vídeo mostra a caixa transbordando depois de uma chuva forte. Joana, mulher do Seu João, usa água principalmente para lavar o chão e aguar as plantas. E a Joana estava me explicando que tem toda uma técnica para poder lavar a louça. Que técnica é essa, Joana? Olha, com a torneira fechada, primeiro eu lavo os pratos, certo? E saboa tudo ali? E saboa todos os pratos, vamos fazer de conta que já está pronto. Eu vou enxaguar os pratos, eu vou pegar os talheres e vou colocar aqui embaixo, porque eu vou economizar água. Eu vou deixar ali, enquanto isso já está ficando. Vai amolecendo, alguma coisa ali que está... Isso. Aí o que é que eu vou fazer? Eu enxago a louça, todas aquelas vasilhas que eu vou lavar, eu vou reaproveitar essa água que está na vasilha. E aqui na área de serviço também tem economia, né? De que forma? Economia. A água da máquina, que eu enxago a roupa, eu não enxogo fora. E eu passo, coloco nos baldes e vou passando para o tanquinho para tirar a sujeira da roupa. E aqui na área da piscina, olha, toda a água da chuva que passa pelo telhado vai parar aqui nessa tubulação e vai abastecer a piscina. Só que tem um detalhe, quando essa água é retirada para fazer a limpeza, ela não vai para a rua não, seu João, né? Ela vem aqui para essa caixa d'água, né? Como que funciona? O rapaz, com a máquina dele, suga a água da piscina e joga aqui dentro. Então essa água está com cloro. Aí eu aguardo uns cinco dias mais ou menos, ela decanta, aí fica água limpa e eu retorno essa água para a piscina de novo. Nessa casa não existe falta de água, mas essa é uma tranquilidade de poucos. Nós visitamos o sistema de captação do rio Meia-Ponte, responsável pelo abastecimento de 52% da região metropolitana. Hoje, o rio que tem capacidade máxima de 3 metros de profundidade está com 1,83. Normalmente, a vazão do rio Meia-Ponte é de 10 mil litros por segundo. Hoje, está na metade disso, cerca de 5 mil litros por segundo. A situação, segundo a Saneago, ainda não é crítica, mas já é de atenção. Como o sistema Meia-Ponte é fundamental para viabilizar a sustentabilidade do sistema de abastecimento da região metropolitana, nós precisamos trabalhar realmente na bacia e garantir que essa vazão seja mantida perpetualmente. Em agosto do ano passado, o nível do reservatório caiu drasticamente. A vazão chegou a 700 litros por segundo, menos de 10% da capacidade. Houve desabastecimento em quase toda a região metropolitana. Alguns bairros ficaram mais de semanas sem água. Em setembro, o sistema produtor Mauro Borges, que capta a água do rio João Leite, começou a operar, abastecendo mais de 70 setores. A assessora de expansão da Saneago acredita que não deve haver racionamento este ano e diz que já existem obras para evitar isso. Caso a vazão desse rio chegue a uma situação crítica, nós temos uma obra em andamento, nós vamos fazer um reforço para injetar água nesse sistema e não haver desabastecimento. A orientação é simples, economizar. E aos 80 anos, com toda a experiência, seu João nos ensina que a maior responsabilidade está em nossas mãos. Todo mundo tivesse uma caixa d'água dessa na casa, o que ia acontecer? Falta água, a gente tem que colaborar com o Saneago, deixar só por conta deles, não. A gente tem que colaborar, é conosco, fazer um todo para ajudar o país.